Ah, hoje sim! Hoje eu faço questão, hoje o Ari faz questão, eu fiz questão, não tem problema, já estou perto da minha primeira pernoite, aqui, depois de Itatim, que eu já estou em Itatim, tá? Eu quero mostrar pra vocês, eu não tenho problema, não tô com pressa não, eu faço questão de mostrar pra vocês que não conhecem aqui o estado da Bahia, pra vocês que nunca vieram aqui na Bahia, pra vocês observarem, terem uma ideia dos grandes artistas, artesãos que nós temos aqui no estado da Bahia, gente, olha que coisa mais top das galáxias, eu faço questão de mostrar, olha que coisa linda, gente, panela de barro, a riveria aqui, panela de barro, vasos de barro, esses vasos aqui, olha que gente, dá uma olhada aqui, coisa linda, cara, olha aí, panelas de barro, cara, tem mais ali na frente, né? Olha aí, panelas de barro, que top, cara, que top, hein? Bem feitinha, bem acabadinha, cara, que coisa linda, você que vai vir pra Bahia, larga de sermão de vaca, eu não tenho como comprar, como é que eu vou levar na moto, galera bonita? Responda para mim, como eu vou levar na moto isso aqui, não tem, olha esse porquinho, olha, é gordinho, mas tá gordo, olha o porquinho aqui, gente, tudo feito aqui, são os artesãos, os artistas, valorize, valorize os artistas regionais aí do seu, da sua cidade, do seu estado, valorize, valorize, gente, agora aqui, 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 aqui já as pimentas, hein? Rápido, essas pimentas da Bahia aqui, puta, meu, o pimentinha que pega fogo, aí o pessoal para aqui pra comprar os caminhoneiros, pessoal que tá de viagem, gente, olha esse potasso, que potão, gente, panela, Maria, minha mana aí em Goiás, olha, gente, é o pessoal da Bahia, gente, é o que eu digo, todo o estado do Brasil, todo o estado do Brasil, todos os estados, cada um tem o seu diferencial, tem a sua, tem o seu talento peculiar, olha que coisa linda, rapaz, mas é brincadeira, hein? Só não vou levar, porque eu não tenho como pôr na moto, gente, eu não tenho como, o caminhoneiro tá comprando ali, só de olhar, já brilhanta os olhos, eu não tô com pressa, olha o porquinho aqui, porquinho, olha que bito, gente, olha que bacana, gente, os jarrinhos, ah, gente, tenha dó, larga de ser mão de vaca, Itatim tá ali, ó, o letreiro ali, ó, Itatim, tem mais do outro lado de lá, aqui, o forte, a cultura, o forte de Itatim, são essas peças artesanais, todos os caminhoneiros que fazem essa rota de São Paulo ao Nordeste, passando aqui, indo para Pernambuco, para Recife, para Paraíba, para Fortaleza, eles passam, eles vêm sempre, né? E, logicamente, muitos compram, porque, gente, é top, é top das galáxias, eu vou mostrar aqui, eu falei para a mulher, vou mostrar, eu vou mostrar, eu vou mostrar, gente, olha que coisa linda, aí, irmão Júlio, que bacana, cara, que top, dá uma olhada aqui, gente, olha aqui, o Joãozinho, o Joãozinho, a mariquinha, rapaz, e a moto tá aí, ó, o Guari é doido, rapaz, gente, olha aí, vou mostrar, vou invadir aqui, vou mostrar tudo, que bacana, cara, aí, Emília, ó, ó, vai colocar no seu apartamento, aí, a minha filha também, que vai, já, vai morar lá no bairro da Moca, daqui a alguns tempos, né, só tá faltando entregar lá a obra lá, do prédio, né, a minha filha lá, aí, aí, ela vai levar para o apartamento dela, vai, que é muito bonito, é muito bonito, viu, fia? É de abrilhantar os olhos, nossa, show, e muita gente compra, né? Então, tá vendo? É porque é bonito, o negócio é bonito, eu tô falando para a galera aqui, que me segue, que eu não tenho como comprar, que eu tô de moto, eu tô indo para São Paulo, como é que eu vou levar, né? Mas na próxima vez, eu compro, vim de carro, que, olha, vazinhos, as galinhas, galinha, as galinhas, gente, olha aí, olha aí, que bacana, cara, o sapo, olha aqui, olha aí, gente, cara, eu curto muito esse negócio, cara, sabe? Eu curto muito isso, olha que show, gente, top, né, gente? Vale a pena ou não vale a pena? E a maioria, as pimentas, rapaz, você bebe uma gotinha, uma gotinha, né, meu irmão Teófra aí do Rio Grande do Sul, que eu sei bem, uma gotinha, onde você cuspir, queima, se você cuspir num pano, ele fura na hora, ele não pega fogo, ele fura, olha o leitão, porquinho aí, olha, que top, cara, aceitamos cartões, olha aí, Então, aqui, é ao longo aqui, ó, de alguns, vamos dizer aí, um quilômetro e meio, aproximadamente, repleto aqui, principalmente pra quem vem, pra quem vem de São Paulo, enfim, pra quem vem de Vitória da Conquista, né, tô 270, 260 quilômetros de Vitória da Conquista, né, pra quem vem de Vitória da Conquista, fica do lado esquerdo, e pra quem vem do Ceará, que o Neuari tá vindo, né, pra quem vem lá do Salvador, Feira de Santana, pra quem vem lá de Fortaleza, pra quem vem, pra quem vem lá dos fins do mundo lá e passa aqui, fica aqui à direita, tá certo? Olha, panela, rapaz, rapaz, um arroz e um feijão, feito numa panela de barro, fica muito mais saboroso, eu falo e digo, porque eu já comi várias vezes, comida feita em panelas de barro, é top das galáxias, é show de bola, Itatim, cara, é isso aí, Itatim, Itatim, o forte de Itatim, é os artesanatos aqui, cara, aqui você entra pra cidade, é cheio de pedra, a cidade é rodeada de um mundaral de pedras, coisa mais linda, pedras, sabe se você fica dentro de casa, rapaz, né, olha aí, também tem as plantas aí, ornamentais aí, cactos, né, aquela coisa, tem um monte aí, um monte, é muita coisa, olha aí, que bacana, rapaz, olha aí, as obras, os artesanatos aqui, é show de bola, cara, e aí vai, ao longo da pista aqui, um determinado trecho, né, tem essas obras de arte, aí eu não vou mais longe, mais longe não tem necessidade de mostrar mais, é show, cara, é show, 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 aí você fica socado, fica aí dentro de casa aí, fica aí, fica, 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 fica seu abestado, fica socado em casa aí, e o dia passando, né, os dias, as semanas, os meses, os anos passando, as décadas, daqui a pouco você tá indo embora, né, você sabe pra onde que eu tô dizendo, vai embora, não aproveitou nada, fica aí, rapaz, rapaz, ah, rapaz, mas rapaz, 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 mas, olha esse leitão, que bonitinho, isso aqui é uma leitoa, tem uma cara de leitoa, olha a leitoa, que bacana, né, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, ô, minha filha linda, Débora, eu tenho certeza que a Débora, ô pai, ô papaizinho, por que você não comprou um leitãozinho daqui, depois eu ressarço você, não, filha, não é questão de ressarcir, ou eu dar de presente, o problema não tem como levar, não tem como levar, de moto não dá, de carro dá, de carro dá, mas eu vou vir de carro aqui, pra me levar, vou fazer a festa aqui, vou comprar, comprar panela de barro, pra fazer o de comer, que a comida, principalmente a comida baiana e a mineira, é, eu vou falar bem da comida aqui da Bahia, porque é gostosa mesmo, tá, mas não posso deixar de falar da comida de Minas, senão, que é o cocumidinho que gosta, comida é gostosa, comida é boa, comida de Minas Gerais, mas a comida da Bahia também é forte, deixa o cabra, ó, arretado, forte, entendeu? É bonito, viu, cara, é bonito, é show de bola, bacana, rapaz, o forte, o forte de Itatim é isso aqui, né, é bonito, viu, cara, nossa, e a maioria é feito aqui mesmo, né, é, que bacana, cara, que legal, hein, show de bola, hein, aí, os caminhoneiros aí, ó, da Atlas, isso aí vai longe, daí vem pra São Paulo, tá indo pro meu endereço, lá pra São Paulo, a Atlas, boa viagem, parceiro, Atlas, aí, ó, lá, Atlas, isso aí vai andar demais, avan, nossa, eu que digo, tá galera aí, avan, ó, galera da Jolivã, alô, galera da Jolivã, Jolivã, Tecmar, Cia Verde, Belmoc, a Tora, é, a Fontanela, é os parceiros aí do Ari, aqui é lotado deles, os guerreiros das estradas e os parceiros, menina, um abraço, tá, tudo de bom pra você, feliz 2023, quando eu voltar de carro, o que eu vou comprar? Barraca da Josélia, Oi? Barraca da Josélia, Barraca da Josélia, ó galera, pode mostrar você, bonita, morena, simpática, com todo respeito, essa é a Josélia, vem na barraca da Josélia, que ela vai fazer um desconto legal, pra você, ó, encher o seu carro, e levar pra casa, enfeitar a sala, cozinha, banheiro, enfeitar tudo, um abraço Josélia, tudo de ótimo pra vocês, só seguir viagem aqui, amém, o eterno abençoe, então tem mais lá galera, e aqui a lua, São Paulo chovendo, desabando, olha o avião lá, olha lá, o aviãozinho lá, lá longe, que fim de avião nada, rapaz, que fim de avião nada, o avião é ótimo demais, é Nepomuceno também, a Nepomuceno aí, tá indo pra São Paulo aí, rapaz, que de avião, rapaz, você não vem de avião, tem que vir de avião, é avião, rapaz, tô enjoado com o negócio de avião, rapaz, é Brasília, Recife, Goiás, é Fortaleza, é tudo quanto é lugar aí, rapaz, rapaz, avião é pra ir pro trabalho, pra trabalhar, ou então algum caso de emergência, doença, alguma coisa assim, de emergência, mas pra curtir, rapaz, 21 dias de férias, eu vou pegar avião, ficar vendo nuvens lá em cima, lá, e se aquela turbulência, de vez em quando, e o comandante, senhoras e senhores passageiros, senhoras e senhores, estamos atravessando, as nuvens, e ocasiona a turbulência, mas não é nada, de, enfim, ele explica pro pessoal lá, rapaz, para com isso, rapaz, ou é de carro, ou é de motoca, mas eu sou mais, a magrela, rapaz, gente, um abraço, eterno abençoe a todos, tamo junto, inscreva no canal, dá uma força, agora eu vou pra cá, vou pra milagres, que lá eu vou tomar um banho, comer, encher a pança, e descansar, que amanhã tem mais, tchau, um beijo no coração de todos, fui, alô galera bonita, é nóis na fita,